Não podemos ser sufocados por mais impostos e por um Estado gigante e ineficiente. É preciso mudar esta realidade para que o seu dinheiro, fruto do suor do seu rosto, fique com você. Em Alagoas, por meio de emenda de minha autoria, reduzimos o valor do IPVA. Mas precisamos lutar por mais redução de impostos e mais liberdade. Por isso, eu convido você para esta luta. Venha conosco, venha para o PROS. Sou Bruno Toledo, deputado estadual e presidente do PROS de Alagoas. PROS, Partido Republicano da Ordem Social. PROS de Alagoas